Música Em dia de Desfile da Mordomia, foi apresentado o livro com o mesmo nome, uma edição da Viana Festas, com o texto de Irmene Gil de Viana. Este livro, Desfile da Mordomia, editado pela Comissão de Festas da Viana Festas, juntamente com a Câmara Municipal, é um tributo ao evento do Desfile da Mordomia de Nossa Senhora da Agonia, em que é retratado vários aspectos deste desfile, desde a sua história, como é que começou, o contributo de Amadeu Costa, o que é uma mordoma, que é uma questão muito importante, porque nem toda a gente sabe o que é uma mordoma, memórias de mordomias passadas, como é que o desfile evoluiu ao longo dos tempos, quais são os trajes que participam neste desfile, e uma cronologia dos últimos 53 anos, em que vemos como o desfile evoluiu, e assim como as mulheres que deram corpo e alma a este evento, com os seus testemunhos do que é para elas desfilar no Desfile da Mordomia, e agora podemos ler estes sentimentos impressos neste livro. Que tipo de levantamentos é que foram feitos para compor este livro? Neste trabalho foram feitas várias recolhas, desde recolhas bibliográficas de Amadeu Costa, Tenente-Coronel Afonso do Passo, mas também de arquivos fotográficos do Arquivo Municipal de Viana de Castelo, da Viana Festas, e depois o resto tem a ver com a recolha de testemunhos de mulheres das nossas freguesias, de como eram as suas mordomias, as suas mordomarias de tempos passados, mas também do que como são a transição dentro da mesma família, da mordomia, como é passado o papel de mordoma numa mesma família, e também a recolha de testemunhos das mulheres que participam ano após ano. Nós ouvimos também, realmente, o Sr. Presidente, elogiar o trabalho elaborado também neste livro, digamos assim, porque se sente muito à vontade, portanto, isto parece tudo muito fácil, mas não é bem assim, não é? Não, é preciso pesquisar bastante. Todos estes trabalhos, desde o que fiz o ano passado, juntamente com a Comissão de Festas, sobre a festa do traje até este, este ano do desfile da mordomia, é preciso rever muito bem as datas, pesquisar em jornais de época, desde a Aurora do Lima, outros jornais. Às vezes há pessoas amigas que cedem algumas fontes também, para podermos compilar e contar uma história de um evento. Desde quando é que participa no desfile da mordomia? Sensivelmente, não tenho a certeza, se é 22, se é 23 anos. Portanto, não poder efetuar desfile num dia como o de hoje. Para mim é triste não poder desfilar, não poder, mas costumo, não vou eu sozinha, eu costumo levar 10 sobrinhas comigo. E isso é o meu orgulho, a minha vaidade, a minha cheira. É o meu corpo que vem, mas eu estou a representar, quando desfilo, quando visto este trajo, estou a representar os meus antepassados. A minha bisavó, a minha avó e as irmãs. A minha mãe já não usou este trajo preto. A minha mãe já usou o trajo de avianesa. Para mim é uma vaidade, que isto é um trajo, que era a mordoma da festa e depois era o mesmo trajo para ser a noiva, só trocava o lenço da cabeça. Na festa era a mordoma que levava um palmito, um palmito ou depende da terra, ou um palmito ou uma vela votiva. Este trajo tem quantos anos? Este tem poucos anos que fui a cópia. Ah, ok. Mas o original? O original a minha avó levou para a sepultura. Todos os que eu tenho são cópias, embora tenha alguns, mesmo originais, fim de 1800, princípio de 1900, mas as mulheres eram muito magrinhas, também eu era quando era mais jovem. O importante também nestes trajos é o rosto das mordomas, neste caso. Mas é necessário, dificilmente me vão ver na rua sem máscara, é uma proteção para mim e para os outros. Não dá muito jeito nestas ocasiões, não é? Não dá muito jeito, mas paciência. Mas tem que ser. Temos que viver a situação. Hoje era um dia importante, a mordomia, descer à avenida em Viana do Castelo, na Romaria da Senhora da Agonia, o que é que sente? No dia de hoje não poder fazer isso. Eu hoje sinto muita tristeza porque isso não aconteceu, que para mim todos os pontos são altos da Romaria da Senhora da Agonia, mas o cortejo da mordomia é a coisa, porque como é que eu hei de explicar? Vêm as freguesias, há o colorido de todos os trajes, desde os verdes, os amarelos todos e a gente olhando para as moças que desfilam para a avenida abaixo, sendo aquelas vão felizes e nós também estamos, eu já participei muitos anos nisto. A senhora participa já, desde? Eu já tenho 65 anos de folclore, portanto... É uma vida? É uma vida, é uma vida e a partir daí, porque antigamente até nem eram as moças, eram os grupos folclores, os presidentes da junta que é que traziam umas moças e nós como grupo folclore, que não estarávamos tempo na mordomia das festas da agonia, mas isto, este ano é tristeza. Por diante, eu estou aqui, estou feliz, mas ao mesmo tempo sinto que não é a mesma coisa. Olha, vou-lhe dizer uma coisa, eu tenho medo de partir e não ver o que acontecia antes, mas eu espero ainda ver. Está preparada para o ano, se diz que... Estou, pois eu queria estar e queria estar mais anos, porque eu falo a misto, eu acho que me falo a ver a mordomia, o cortejo, a festa de trajes vai acontecer, mas com menos coisas, pronto, mas este ano já estamos mais felizes, um bocadinho, por menos já há uns concertos... Mas pode mostrar mais um bocadinho também da romaria, não é? Sim, temos o folclore, o Matar de Folclore, temos a festa de trajes na mesma, mas pronto, tudo isto já temos mais um bocadinho. Agora há aqui uma particularidade, Dona Rosa, que eu sei que é, que é o contacto com as pessoas, e a senhora... Porque as mordomas também gostam desse contacto, não é? Com as pessoas que visitam a Viana do Castelo, não é? E que nos falam, e a gente beija, a gente abraça, e não há, eu acho que até estamos mais frios, mas isto vai acontecer outra vez, porque temos medo, nós estamos com medo disto que acontece, mas a gente, isto, olha, uma pressa à senhora da agonia, eu já fiz o ano passado, já temos mais um bocadinho, mas para onde vamos estar em ponto alto, acho eu. O que é que lhe agrada mais na romaria da senhora da agonia? Olha, eu já nem sei explicar, olha, mas um ponto que eu gosto realmente é a mordomia, porque eu gosto de olhar e ver o colorido dos trajes, dos verdes, dos pretos, tudo acontece nisto, e as caras das moças que se vestem às vezes uma vez por ano, e que vêm de fora, que tiram férias neste dia, para estar na senhora da agonia, para desfilar e para a avenida abaixo, hipócrita isso, faz-me falta isso, faz-me falta bem. E aí E aí O que é que é que é que é que é que é? O 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 que é que é? O que é que é? O que é que é que é? Estamos abertos de segunda a sexta-feira, no horário normal, e aos sábados, das 9h às 13h. Visite-nos no Largo Senhora das Necessidades, número 33, em Abelheira, Viana do Castelo. Ou ligue 964-12875. Congelártico. E tudo muito prático. Legenda Adriana Zanotto